Tá tudo certo, hein? Nó que cê me der o vai, aí eu vou, hein? Vai! Vai não, vai não. Fala, Caju! Fica aqui, Bolivar. Depois cê vai pra onde cê quiser ir, mas antes eu preciso trocar ideia com você. E eu preciso gravar, Caju. Então gravo que eu vou te falar, Bolivar. Cortou, corta. Exatamente, cortou. O meu chefe me cortou da empresa. Cê tá na rua? Cê também, pô. Nós dois tamo aqui na rua. Fala baixo, Bolivar. Por que cê foi mandado embora? Cê perdeu o emprego, bicho? Eu faltei em serviço. Mas aí é justa causa, né, Caju? Não, não, não. Foi uma causa justa. Eu tive que faltar, Bolivar. Tá, pô. Caju, faltar tudo bem, mas teve alguma coisa grave, então? Doença, doença. Caju, cê tá com alguém na família doente, bicho? Tô. Quem? Eu, pô. Caju, Caju. O que cê tem? Cê não vai falar que cê tá com ebola também, não, né? Ebola, ebola sim. A bola que o garoto tá jogando, eu tenho que acompanhar, né, Bolivar? Caju, que susto. Não brinca com isso, não, bicho. Cê me mata do coração, só. Tranquilo, só. Três canto tem coração forte, tranquilo. Eu sei que tem coração forte, Cajueiro, mas é sério. Trabalho é uma coisa séria, bicho. Eu não podia faltar, Bolivar. Não podia. Cê não podia faltar o trabalho, né, Caju? Não, só. Bolivar, eu não podia faltar no trem do galo. Cê matou o serviço pra ir acompanhar o trem do galo? Treino é treino, jogo é jogo, ué. E emprego é emprego, Caju. E o galo é o galo, porra. Tudo bem, Caju. Agora como é que cê vai fazer? O que cê vai tá esperando agora? Sem emprego, como é que cê faz? Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou ver o jogo. Viu o treino, agora eu vou ver o jogo. É. Agora viu o treino, viu o jogo. E vai ficar sem emprego, sem dinheiro. Rapaz, é isso aí que eu queria falar com você. Olha, parece que você é até meio sensível, né Bolivar? Você é danadinho, hein? Queria falar com você, mas eu vou falar, sério mesmo. É sobre essa coisa do dinheiro que eu queria falar com você. Sabe como é que é, né, Bolivar? Complicado. Vai rodar, vamos rodar, vamos rodar. Vai gravar? É, tá gravando. Tá rodando? Peraí, só ligar aqui. Tá rodando e você vai rodar também, atrás de alguém que possa te ajudar. Isso aqui não é telefone, não, Caju. Atrás de alguém que possa te ajudar, porque eu tô sem dinheiro também. Vai procurar alguém que possa te ajudar. Pó! Nossa amizade não vale nada, não, bicho? Não, nossa amizade, Cajuírio, não tem preço. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso rodar e preciso gravar. Isso vai ficar gravado aqui, isso vai ficar gravado aqui. Deixa eu ser. Vai, vai. Falou? Vai, eu vou, eu tô indo, tô indo, tô indo. Falou!